É, meus amigos, o lançamento de Street Fighter 6 está cada vez mais próximo, estamos aí no mês de maio, daqui a pouquinho tá chegando junho e esse jogo vai ser disponibilizado aí para todos. No entanto, algumas pessoas, cara, tiveram aí o privilégio de viajar lá pros Estados Unidos, poder testar a versão final do game, experimentar ali os personagens que foram apresentados, né, todos eles, na verdade, que a gente não teve a oportunidade de jogar na beta e tudo, inclusive os nossos queridos amigos do Combo Infinito foram lá, o Ariel, ele esteve lá nos Estados Unidos e tal, eles já começaram a lançar vídeos, ele ou Aleptekos, falando da experiência deles no jogo, inclusive eu vou deixar os links aqui embaixo no comentário pra vocês e a gente vai comentar um pouquinho dessas perspectivas que tanto o pessoal do Combo Infinito quanto outros que eu pude assistir tiveram com relação a alguns personagens, modos e tudo mais. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui, se você tá curtindo a cobertura do jogo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí também e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento, senão vocês não recebem nada porque o YouTube não manda nada pra ninguém. Então vamos lá, minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a debater um pouquinho, conversar um pouco, né, com relação às perspectivas que os nossos amigos do Combo ali, entre outras pessoas que testaram, tiveram com relação ao Street Fighter 6. Primeiro de tudo, né, eu assisti mais os conteúdos do Combo Infinito porque os caras são muito amigos, parceiros nossos aqui também e tudo, e eles têm muita propriedade de poder falar, principalmente o Ariel que joga bastante games de luta e tudo. E assim, uma das coisas que eu achei bem legal deles comentando, inclusive no primeiro vídeo com relação aos conteúdos offline que a gente vai ter, né, diferente do Street Fighter 5, que foi uma das maiores reclamações no seu lançamento, nessa nova versão do jogo, cara, que chega pra gente no dia 2 de junho, isso vai ser bem diferente. Gente, nós tivemos na demo um pequeno vislumbre ali do modo World Tour até o momento em que a gente precisa ir encontrar a Chun-Li, e aí a demo se encerra, mas de acordo com o vídeo lá do Ariel e do Alepteco no Combo que eles fizeram, eles tiveram a oportunidade de jogar um pouquinho mais, e pelas descrições que o Ariel deu pra gente lá no vídeo, a gente vai ter algumas situações bem inusitadas, bem engraçadas, de personagens diferentes pra gente poder encontrar e tudo mais, inclusive tem um trechinho no vídeo que eu recomendo demais, cara, que vocês assistam, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês clicarem lá e verem na íntegra, né, a opinião do Ariel sobre isso, foi uma personagem que ele encontrou lá, chamada Chun-Li, nome bem engraçado que seria basicamente uma cosplay da Chun-Li, então isso meio que já dita o tom desse modo como é que ele vai ser, entendeu? Então assim, como a gente pôde ver na demo, ele tem uma pegada mais RPG, que a gente vai subindo de nível, mas nós teremos algumas situações ali bem legais pra gente poder adentrar ali, pra poder enfrentar certos personagens, pessoas na rua ali, e pelo jeito, cara, eles vão incluir muitos segredos e muitos easter eggs dentro desse modo, como a gente viu principalmente na apresentação do Showcase, temos personagens ali do Final Fight que a gente vai poder encontrar, como o próprio Carlos, né, isso foi mostrado pra gente lá, então foi bastante interessante isso daí, cara, eu tô muito ansioso, o Ariel também comentou sobre o modo arcade lá, que tá de volta, aqueles bônus stages da gente poder quebrar carro, no caso aí agora caminhão, então vai ter muita coisa nesse sentido assim, de clássico, pra gente poder experimentar nesse novo jogo, tô muito empolgado pra isso, porque eu particularmente, embora eu curta jogar bastante online, aprender os personagens, eu peguei mais esse hábito, né, com o Mortal Kombat 11, que eu me dediquei mais, no Street Fighter isso não vai ser diferente, eu quero muito brincar com esses modos offline também, que parecem bem divertidos. Ainda, né, sobre o modo arcade, a gente tem lá a historinha dos personagens pra gente poder acompanhar, entender um pouco melhor sobre a situação que ele tá passando ali naquele jogo, e o World Tour vai explicar isso mais pra gente em detalhes, quando a gente encontrar esses personagens que serão os nossos mestres, e aí, cara, passando para os personagens específicos que o nosso querido Ariel também pôde testar lá, né, os vídeos que ele soltou até o momento foram da Marissa e do Zangief, e ele pôde testar mais, inclusive reforçando. Acesse o canal do Clube Infinito, que eles ainda estão postando vídeos por lá, pra vocês não perderem a cobertura completa que eles estão fazendo desses personagens, tá? E aí, cara, algumas coisas que o Ariel falou com relação principalmente a Marissa, que é uma personagem que eu quero muito jogar, me deixaram bastante empolgado, porque ele mostrou ali algumas coisas que ele pôde fazer dela, e ela tem sim muito potencial pra ser uma das personagens mais fortes do jogo. Claro que, assim, eles tiveram um pouco tempo pra poder testar, pelo que eu entendi, mas pelos recursos apresentados dela ali, cara, eu que já tava muito ansioso pra poder jogar com ela, com o DJ, que o pessoal do Combo ainda deve postar um vídeo a respeito dele, é outro que eu quero muito ver e eu vou conferir lá também, assistindo esses vídeos deles, né, só me deixou cada vez mais empolgado poder testar a Marissa. O Zangief, pelo que o Ariel comentou, ele é um boneco no 6 que parece ser a melhor versão já feita do personagem, ele continua um pouco complexo ainda de se jogar utilizando ali o controle clássico, mas pelo que a gente tem visto também nos trailers que foram apresentados pra gente, né, gameplays dos desenvolvedores ali com o Zangief, ele parece que vai ser um personagem bem perigoso, principalmente por conta da adesão do Drive Rush, que faz ele ir pra cima do oponente ali de uma maneira bem rápida. Então, eu gostei bastante disso daí. Então, assim, pessoal, eu queria trazer basicamente um pouco dessa perspectiva que o pessoal lá do Como Infinito, né, o Ari Nelson, que pôde ir lá testar, teve com relação ao jogo até o momento, eles ainda estão lançando os vídeos, como eu disse, tá aqui embaixo no comentário fixado, esses vídeos que eles postaram e o canal deles, pra vocês acessarem e não perderem essa cobertura que eles estão fazendo. E eu preciso ainda mostrar uma outra parada pra vocês que rolou recentemente aqui, que o nosso querido amigo João Fernando, lá do grupo dos subs, mandou pra gente com relação ao diretor Nakayama. Olha só isso daqui, cara. Deixa eu trocar a minha tela pra vocês verem, ó. Esse rapaz aqui no Twitter, o Mr. Sack, ele mandou aqui o seguinte, estou muito animado para interpretá-lo, no caso, pra poder jogar com ele, né, que a tradução tá ao pé da letra. Ele pode ser o meu principal, ele tá falando do JP, tá, pessoal? Eu esqueci de contextualizar aqui pra vocês, porque é o aniversário do JP, de acordo com o tweet do Nakayama. E aí, esse Mr. Sack colocou aqui, falando que tá empolgado poder jogar com o personagem e tudo mais, que ele pode ser o main dele, assim que o jogo lançar. E aí, ele disse aqui o seguinte, E aí, o Nakayama veio aqui, no seu Twitter, respondeu o cara falando, Mas o que vai acontecer daqui cinco dias, minha gente? Será que eles vão lançar um novo trailer pra gente, de alguma forma, explicando um pouco mais ali, desses personagens novos, talvez? Será que vai vir uma nova betinha, onde eles vão trazer alguns personagens novos pra gente poder experimentar, incluindo o próprio JP? Isso daqui me deixou bastante intrigado, porque falta um mês pro lançamento do Street Fighter 6, e o Nakayama, que é o diretor do jogo, vira pro maluco aqui e fala pra ele poder esperar mais cinco dias, pra, de certa forma, ele ter essa resposta que ele tá querendo, com base no nome do JP. E aí, minha gente, o que vocês acham que vai acontecer aqui nesses próximos cinco dias? Ou vocês acham que isso daqui é fumaça, sabe? Não é nada. Deixa aqui embaixo nos comentários, meus amigos, e mais uma vez, como eu disse, acessem o canal aí do Combo Infinito, tem muitos outros conteúdos rolando por aí afora, dos gringos que puderam testar o jogo lá também e tudo, mas bora dar uma moral aí pros nossos amigos Ariel e Aleptekos lá do Combo, nessa cobertura foderástica, e desse convite mais do que merecido que eles tiveram aí da nossa querida Capcom, fiquem por dentro lá, porque eles ainda vão postar mais vídeos de outros personagens pra gente poder conferir. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, só poder trazer aqui um pequeno vislumbre da perspectiva que o pessoal do Combo teve aí, dessa informação aqui do Nakayama também, que tá bem misteriosa, eu vou adorar ver os comentários de vocês aí acerca disso, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, galera! ciao! E aí E aí E aí Tchau.